Muito bem, retornamos então com a reabertura da sessão depois do recesso, do breve recesso. E estamos... Vamos ouvir a desembagadora Rosane. Eu questiono, Sra. Exª, a desembagadora Rosane Otella-Wolf, se V. Exª reitera o seu voto, desembagadora Rosane. Sim, Sra. Presidente, eu ratifico todo o meu voto em sua fundamentação e a conclusão da mesma forma. Pois não, muito obrigado, agradeço, V. Exª. Na sequência, então, nós ouviremos o voto. Tem a palavra o deputado Fabiano da Luz. Boa noite a todos. Eu quero aqui cumprimentar V. Exª, presidente do Tribunal Mixto e também do Tribunal de Justiça, Dr. Ricardo Ressler. Da mesma forma, quero cumprimentar os desembargadores, as desembargadoras, meus colegas deputados, os servidores que estão acompanhando e nos assessorando nesta oportunidade, bem como todos os catarinenses que nos acompanham nesse momento. Quero primeiro dizer a todos que, para mim, é surpreendente e gratificante um momento de aprendizado com cada um dos senhores, fazer parte de um tribunal como esse é algo que jamais imaginei estar presenciando e vivenciando. E, ao mesmo tempo, quero aqui aproveitar para agradecer a doutora Juliana Bart Boesen, que me ajudou a elaborar este voto técnico, do qual eu passo a proferir para todos os senhores. Não há nada que esteja menos sob nosso domínio que o coração e longe de podermos comandá-lo. Somos forçados a obedecer-lhes. Jean Jacques Rousseau. Me permitam aqui também pular toda a parte introdutória da qual já foi, por parte de todos os que me antecederam, muito explicativos em suas colocações, das acusações, das defesas, dos quais os advogados também quero cumprimentar. Foi com grande responsabilidade sobre os ombros que entrei neste tribunal misto, sabendo que as decisões exaradas pelos doutos desembargadores, por mim e por meus pares, definirão os rumos de Santa Catarina. Na minha caminhada até aqui, aprendi a ouvir mais do que falar. Mantenho minhas convicções, meus ideais de justiça, empatia e solidariedade sempre acesos e, por isso, acredito no lado bom da política. Entendo e conheço o povo catarinense e aqui eu represento esse povo e é com compromisso com o meu trabalho que busco honrar os catarinenses enquanto parlamentar. Assim sendo, votei pela abertura deste processo de impeachment para que o mesmo chegasse a este tribunal misto. Agora, alicerçado em elementos técnicos, jurídicos, políticos, fundamentarei minha decisão. Aos meus pares neste tribunal misto de julgamento e a todos os catarinenses, asseguro que minha declaração de voto será sucinta, posto que há pouco tempo acompanhamos outro processo de impeachment em nosso Estado, onde, como hoje, a doutrina e a jurisprudência que tratam do processo foram irretocavelmente esmiuçadas. Nesta fase processual, cabe analisarmos se a denúncia possui indícios mínimos de que os atos imputados ao governador do Estado se enquadram aos crimes de responsabilidade tipificados em nosso ordenamento jurídico. O entendimento consolidado é de que os crimes de responsabilidade são infrações político-administrativas que são cometidas no exercício da função pública. A Constituição Federal apresenta no artigo 85 um rol exemplificativo em crimes de responsabilidade aplicados por simetria também aos governadores. Artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a existência da União, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. A segurança interna do país. A probidade na administração. A lei orçamentária. O cumprimento das leis e das decisões judiciais. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento. couve a lei 1079-50 parcialmente recepcionada pela Constituição Federal de 88 regular os crimes de responsabilidade cometidos pelo Presidente da República, ministros de Estado, ministros do Supremo Tribunal Federal, procuradores, procurador-geral da República, dos governadores e secretários de Estado. Assim, ao governante que esquece os fundamentos constitucionais que haja de forma vil para com os anseios do povo e comete crimes de responsabilidade, cabe o impeachment. Impossível adentrarmos nas minúcias da representação em tela sem antes ponderarmos sobre a ruptura e a insegurança que um processo de impedimento, impeachment, causa às instituições. Assim, se deixa em suspenso a vontade soberana das urnas, rompendo-se o contrato firmado, neste caso, entre o governante e povo, daí porque o impeachment deve ser sempre o último dos remédios. A nossa Constituição Federal, em seu artigo 1º e parágrafo único, assevera que a República Federativa do Brasil se constitui em um Estado democrático de direito e que todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes. Dessa forma, na busca de maior efetividade do afastamento da tendência humana ao autoritarismo e a concentração de poder, nosso texto constitucional acentuou a necessidade de conjugar-se e compatibilizarem-se as ideias de democracia que se manifesta basicamente pela forma representativa por meio dos parlamentos e de Estado de direito que se manifesta pela consagração da supremacia constitucional e o respeito aos direitos fundamentais. Neste viés, é imprescindível a importância dos parlamentos para o controle do poder. Assim, se espera que o mesmo amplie a voz do povo de forma equilibrada, tendo como norte a justiça a fim de salvaguardar os interesses de uma nação em detrimento dos anseios pessoais. das infrações do governador. Passo a análise da denúncia, tendo em vista que, sabiamente, o presidente desta Casa Legislativa não recebeu a denúncia quanto aos itens F, ordenação de despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais e G, retirada e motivada do projeto de reforma da Previdência, incluindo em grave ofensa ao processo legislativo e ao princípio da separação dos poderes. Analisarei as demais acusações. Dos documentos acostados aos autos, verifico que a principal infração diz respeito à ciência, participação e anuência do governador na compra de 200 respiradores, bem como do pagamento antecipado no importe de R$ 33 milhões. Teria o governador cometido crime de responsabilidade quando ordenou despesa não autorizada por lei e sem observância de prescrições cabíveis no artigo 11.1 da lei 1079 de 1950. Não há dúvidas que tal compra em um momento tão delicado de combate a uma doença facilmente transmissível e de tamanha letalidade revelava-se urgente. É chocante que as tramas que frequentemente vemos em filmes onde a lei do mais forte prevalece em tempos de desastres tornam-se reais ao passo que quem quer que seja o vilão não se importou em literalmente negar aos doentes ar em prol de manter os bolsos cheios diante do desespero e da pressa dos governantes. Para os denunciantes o governador do estado é o vilão. não só sabia do esquema fraudulento como anuiu a ele. Até aqui temos uma única certeza a compra foi feita às preces. A escolha pela dispensa de licitação embora justificável fora no mínimo desprovida de qualquer análise mais aprofundada. O processo licitatório é regido por princípios como da publicidade e da probidade administrativa. Segundo José dos Santos Carvalho Filho a probidade tem o sentido de honestidade boa-fé moralidade por parte dos administradores. Na verdade o exercício honrado honesto provo da função pública leva a confiança que o cidadão comum deve ter em seus dirigentes. Da análise jurisprudencial destacamos as do Tribunal de Contas da União que asseveram ser imprescindível a pesquisa de preços de mercado antes da licitação para todos os processos licitatórios. Portanto cabe à administração comprovar a regularidade dos preços desclassificando as propostas exageradas ou inexecutáveis. Ainda é de conhecimento geral que a administração é composta de diversas secretarias que possuem autonomia para decidir sobre questões a elas afetam. Conforme a lei complementar 741 de 2019 e artigo 139 inciso primeiro e parágrafo primeiro os secretários de Estado são ordenadores de despesa podendo inclusive delegar essa função. Logo é possível que a compra dos respiradores tenha sido concretizada sem a necessidade de autorização do chefe do executivo. Neste ponto é enfática a defesa do governador ao afirmar que no processo inexiste ordem de Carlos Moisés para o pagamento antecipado sequer a anuência haja vista vir a ter conhecimento desse fato pagamento antecipado apenas em 22 de abril de 2020 ainda foi a Procuradoria Geral do Estado por provocação do governador do Estado quem promoveu a ação judicial que bloqueou cerca de um terço do valor da contratação administrativa autuada no processo 370-70-2020 corroborando a informação a Secretaria de Estado da Administração em resposta ao pedido de informações da defesa do governador afirmou que o processo 370-70-2020 não aportou no gabinete do governador uma vez que tramitou no âmbito interno da Secretaria da Saúde neste sentido a presidência do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina expediu o ofício 21-323-2020 no qual relata nos termos da informação 54-2020 de que não foi identificada a existência de prática de ato ilegal por parte do senhor governador do Estado de Santa Catarina no caso envolvendo a aquisição de 200 respiradores pulmonares da empresa veiga médio houve ainda a decisão de promoção de arquivamento parcial do Ministério Público do Estado de Santa Catarina nos autos do inquérito civil público 6-2020-19-21-9 que em linhas gerais também não identificou o envolvimento do governador do Estado no processo de compra dos respiradores frisa-se que não há nos autos prova irrefutável de que o governador tenha participado da compra dos respiradores tampouco tenha ordenado despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais nesse sentido ensinou-nos José Eduardo Cardoso quando da defesa da presidenta Dilma em consonância com o sistema presidencialista que adotou a Constituição Federal de 88 delimitou claramente o universo restrito de admissibilidade dos denominados crimes de responsabilidade que podem autorizar a abertura de um processo de impeachment e ao assim fazer assegurou definitivamente a concepção de que tais delitos não possuem apenas uma natureza unicamente política tampouco amplamente discricionária em larga medida esse conceito expressa nos seus próprios limites e contornos constitucionais a excepcionalidade da sua prefiguração jurídica e democrática como forma de garantia da estabilidade institucional em um regime presidencialista deveras ao se afirmar que possuem intransponível natureza jurídico política reconhece-se que os crimes de responsabilidade exigem para sua configuração em concreto ou seja no mundo dos fatos a ocorrência de dois elementos ou pressupostos indissociáveis e da indispensável configuração simultânea para a procedência de um processo de impeachment um é o seu pressuposto jurídico sem o qual a apreciação política jamais poderá ser feita sob pena de ofensa direta ao texto constitucional o outro é o seu pressuposto político que em momento algum poderá ser considerado pelo poder legislativo em um regime presidencialista sem a real verificação fática da existência do primeiro o pressuposto jurídico é a ocorrência no mundo fático de um ato sobre o qual não pairem dúvidas quanto a sua existência jurídica diretamente imputável a pessoa da presidenta da república praticado no exercício de suas funções de forma dolosa e ao longo do seu mandato atual tipificado pela lei como crime de responsabilidade e que seja ainda de tamanha gravidade jurídica que possa vir a ser qualificado como atentatório à constituição ou seja capaz de por si materializar uma induvidosa afronta a princípios fundamentais e sensíveis da nossa ordem jurídica portanto para que o processo de impedimento se alicerce em terreno sólido não há que se ter dúvida quanto ao cometimento de crime de responsabilidade pelo governador do estado outra das acusações formuladas pelos denunciantes é de que o governador cometeu crime de responsabilidade posto que mentiu na comissão parlamentar de inquérito na CPI dos respiradores nota-se da documentação acostada e das diversas entrevistas e depoimentos do governador Carlos Moisés que o mesmo sempre soube da necessidade de compra de respiradores por ser este um elemento vital para a abertura de novos leitos de UTI a informação que o chefe do executivo diz não ter tido conhecimento diz respeito a compra fraudulenta e seu pagamento antecipado notadamente desde o escândalo envolvendo a compra dos respiradores o intuito de todas as forças estatais fora dar nome aos bois ou seja encontrar os culpados no âmbito da Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi instaurada a CPI dos respiradores que ouviu o governador Carlos Moisés afirmar só ter tido conhecimento do pagamento antecipado e da compra de respiradores da Veiga Média em 22 de abril de 2020 a conclusão da CPI foi de que este faltou com a verdade contudo após as conclusões da CPI novos fatos vieram a baira foi notícia no Estado o desenrolar do inquérito 1427 de EF no Superior Tribunal de Justiça que apura a participação do governador do Estado na compra dos 200 respiradores isso porque da análise de evidências laudos periciais de origem de número 9100 2020 1112 9100 2020 1137 juntado aos autos do inquérito 1427 referente a realização de perícia técnica no celular do então secretário de Saúde Elton Zeferino concluiu-se que o governador do Estado não prestou informações falsas à comissão parlamentar de inquérito o relatório produzido pela Polícia Federal afasta as acusações realizadas pelos denunciantes de que o governador do Estado detinha ciência e participação nos fatos envolvendo a referida contratação pela Secretaria de Estado da Saúde assim muito embora haja a independência das instâncias ao meu ver não há como negar que as conclusões de uma deveriam refletir nas conclusões da outra a representação contém ainda seguintes acusações e crimes de responsabilidade destinação de crédito extraordinário de 100 milhões de reais para combate ao Covid-19 com simultâneo lançamento de edital viciado para instalação e operação de hospital de campanha em Itajaí nesse ponto não é demais lembrar o trauma político e econômico que causa para o Estado um processo de impeachment por isso devemos refutar veemente sua banalização somos todos sabedores que o governo do Estado desistiu da contratação senhores estamos a julgar não um ato concreto que causou efetivamente danos dolosos ao herário busca-se julgar a mera pretensão do governante em contratar ora limito-me a dizer que neste ponto estaríamos no ditado popular secando gelo não há crime de responsabilidade pois não houve a aludida contratação por fim os denunciantes aduzem que o governador se omitiu quanto a responsabilização do ex-secretário da casa civil e do ex-secretário da saúde nesse sentido conforme documentação acostada aos autos o governador tomou as seguintes medidas referente a compra dos respiradores notificou os fatos a polícia civil para fins de instauração das medidas criminais cabíveis e restituição dos valores pagos de forma antecipada b reuniu-se com o delegado Luiz Felipe del Solar Fuentes diretor da DEIC e apresentou todas as informações sobre o processo 370-2020 a fim de possibilitar às autoridades policiais a verificação preliminar a respeito da empresa da Veiga Med e sua capacidade financeira c Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina instalou os processos 252-2020 e 254-2020 recomendando providências à Secretaria de Estado da Saúde em face de indícios de irregularidades destinados a apurar os supostos atos lesivos à administração pública estadual bem como instauração de processos administrativos disciplinares instauração do processo 231-17 de abril 2020 para realização de auditoria de conformidade sobre a contratação do hospital de campanha abertura na Secretaria de Estado da Saúde de suas sindicâncias investigativas o processo 496-T5-2020 objetivando investigar os fatos diretamente ligados à aquisição dos respiradores junto à empresa Vegamed e o processo 499-54-2020 para apurar possíveis irregularidades nos processos de contratação inerentes ao enfrentamento da pandemia nota-se pelo rol supra que o governador não foi omisso quanto à apuração dos fatos logo cai por terra o núcleo da acusação qual seja a omissão conclusão concluo dizendo que hoje além de legislador me torno julgador tarefa árdua contudo não tenho dúvidas que há de se ter cautela quando estamos com o martelo na mão estamos a decidir não só os rumos de Santa Catarina mas a história e o legado de um homem um homem que antes de ser governador é um pai de família é um filho é um membro da comunidade por certo ele sabia as mazelas que o cargo lhe traria e na certa conta como todo cidadão deste país com um judiciário imparcial e com um parlamento que saiba optar pelo amor à justiça ao invés de posições políticas parciais exemplo disso foi o impeachment da presidente Dilma Rousseff que foi destituída do poder pela vontade de um parlamento que a julgou apenas politicamente tendo ela alcançado a inocência no judiciário tardiamente ou poderíamos também usar como exemplo o fato ocorrido com o próprio presidente Bolsonaro que numa missão internacional o membro da sua comitiva estava com uma mala cheia de drogas o presidente era o responsável da missão era o chefe maior do país detentor do avião da força aérea brasileira sabia que existiam membros na sua comitiva sabia que cada membro continha uma mala ou uma mochila com pertences mas não sabia o que havia dentro dessas malas e não havia determinado que alguém verificasse o que havia dentro dessas malas caberia um processo de impeachment pelo fato de ele não saber todos esses detalhes nesse momento posso ouvir as inúmeras justificativas sobre o famigerado conjunto da obra ora senhores o conjunto da obra é julgado de 4 em 4 anos pela vontade gritante das urnas esta sim pode julgar os governantes por seu legado como ressaltado os crimes de responsabilidade são infrações jurídico políticos portanto não pode haver impeachment porque é o melhor para o estado porque a economia vai mal porque o governante é intransigível ou porque é conveniente não se afasta desse modo um governo do exercício de suas funções para as quais ele foi democraticamente escolhido desde 1948 a declaração universal dos direitos do homem no artigo 11º primeira parte assegura todo homem acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público no qual lhe tenha sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa a não culpabilidade ou a presunção da inocência é também um princípio balizar de nossa constituição ou seja a inocência presumida cabendo a quem acusar provar a culpa para além da esfera penal não há como negar que a falta de provas de um crime em qualquer que seja instância impede a condenação sob pena de estarmos afrontando o estado democrático de direito considerando que a comprovação do cometimento de crime de responsabilidade é imprescindível para viabilizar o prosseguimento da representação em tela considerando que de todo arrasoado até aqui noto a falta de provas da participação do governador em todo o processo de compra dos respiradores bem como de que este tenha se beneficiado político ou financeiramente do ato ilícito concluo ser impossível atribuir-lhe crime de responsabilidade razão pela qual por ser essa a expressão da mais pura justiça voto pela rejeição da representação 2.6 2020 conforme artigos 48 e 79 da lei 107950 esse é o relato senhor presidente muito obrigado deputado deputado fabiano da luz que vota pela rejeição integral da representação tem a palavra agora o desbagador Luiz Antônio Zanini Forneroli para o seu voto muito obrigado senhor presidente antes de ingressar propriamente dito no meu voto eu gostaria de fazer algumas observações que entendo pertinentes neste momento a primeira a primeira que faço é que foi dito redito aqui quase que até como um mantra a respeito a respeito da conclusão do MP no que toca um inquérito civil público onde se apurava infrações por atos de improbidade administrativa e um outro relatório da polícia federal eu gostaria de dizer aos senhores que quer um quer outro não se encontra no processo eu não os encontrei e digo mais também não é de domínio público porque eu também não os alcancei se alguém conseguiu foi por seletividade que não foi o meu caso para mim não chegou certo portanto como todos nós sabemos nós que frequentamos as academias de direito o que não está nos autos não está no mundo mas mesmo que lá estivesse eu gostaria de dizer para os senhores que existe a reserva e a independência de instâncias no qual obviamente a conclusão do MP a respeito do ato do potencial ato de improbidade administrativa praticada pelo senhor governador do estado ele fica circunscrito a seara civil administrativa o possível relatório da polícia federal que não ouvi não o conheço se existente ele vai ficar obviamente constrito única exclusivamente na apuração criminal dos fatos ali apurados aqui como só e sabido todos nós sabemos nós apuramos o que um ato político um crime político um injusto político um em si um ilícito político que nada tem a ver com a infração administrativa civil ou penal portanto independente de haver na seara do STJ qualquer tipo de apuração não nos cabe neste momento fazer qualquer tipo de exercício de futurologia imaginando que aqui nós possamos tomar uma decisão e lá pode ser tomada uma outra posição é claro que isso é verdadeiro porque existe a independência a reserva de instâncias portanto muito bem pode ocorrer essa diferença de compreensão a respeito dos mesmos fatos trazidos o segundo momento senhor presidente ainda antes de ingressar no meu voto eu gostaria de dizer para vossa excelência porque aqui também muitas vezes tratado que o requerimento de pedido de impeachment é um direito subjetivo público que comporta todo cidadão é previsto constitucionalmente e na legislação infraconstitucional portanto preenchido determinados requisitos objetivos quanto a titularidade da ação pode qualquer cidadão manejar esse requerimento independentemente de qualquer outra coisa e assim ou fazendo o requerimento deve ser encaminhado à assembleia legislativa no caso que nós estamos tratando de apuração de um impedimento de um governador de estado notadamente notadamente na assembleia legislativa vai se dar curso a um procedimento segundo o regimento interno de cada casa legislativa e me parece que aconteceu parece que me aconteceu porque houve o requerimento lá na assembleia teve seu início pela presidência da assembleia admitiu-se a viabilidade desse impeachment e posteriormente submetido a votação do plenário maior da assembleia legislativa houve aceitação e isso em plenário e eu gostaria de frisar para os senhores e é de todos sabidos não é novidade para ninguém que dos 40 deputados estaduais 36 foram a favor da abertura do processo de impeachment dois é verdade foram contra o coronel Mocelin e a deputada Paulinha um não se fez presente que foi deputado caro preso e um se absteve de votar portanto encontrou no seio do plenário da assembleia legislativa uma esmagadora maioria dos 40 totais deputados 36 votaram e votaram a favor da abertura do procedimento de impeachment pois bem e ainda convém enaltecer que junto a casa legislativa do estado de santa catarina a casa do nosso povo houve o que uma cpi no qual o relator da cpi é um dos hoje julgadores que por sinal aproveita a oportunidade de parabenizá-lo deputado cobalquinho porque vossa excelência naquela oportunidade ao meu sentir foi extremamente jurídico e por isso merece verdadeiramente os meus incômios porque baseado no seu relatório eu comecei a construir o meu entendimento a respeito da causa pois bem senhores pois bem e nós os cinco desembargadores nós pegamos e montamos no cavalo com ele já em curso porque após a decisão plenária da assembleia obviamente abriu-se todo o procedimento de impeachment e nós os desembargadores fomos sorteados não sei se foi um sorteio ou se foi um azareio com perdão da expressão popular mas verdade é que nós estamos aqui para exercer o nosso mundo público e assim o faremos e assim o faremos e por isso me choca me choca verdadeiramente que é versado aqui em vários momentos que está havendo a banalização do processo de impedimento eu até acredito que possa estar havendo eu até acredito que possa estar havendo não nesse processo não nesse processo quem sabe em outros aí é uma divagação quem sabe em outros possa ter de fato existido uma banalização que por um motivo ou outro enrompeu-se naquele procedimento no qual já chegou o seu certame final mas aqui a história é outra aqui a história verdadeiramente é outra certo eu gostaria ainda não ingressando no meu voto dizer que este momento é um momento infeliz que o estado e o Brasil estão vivendo portanto realizar o julgamento neste momento do agravamento da crise é extremamente inadequado quando nós temos hoje por exemplo segundo soube-se pela imprensa a morte de 210 catarinenses e mais de 3 mil brasileiros portanto extremamente mas isso não deságua por si só qualquer consequência no entendimento a respeito do processo de impeachment mas sem sombra de dúvida é um marco significativo é um marco significativo e que nós temos que levar em consideração certo e nós sabemos por óbvio que a depender do resultado pode haver a descontinuidade administrativa do estado porque se louvar a maioria pela aceitação da denúncia obviamente o senhor governador do estado vai ser substituído pela senhora vice-governadora essa é a regra do jogo de todos sabidos a constituição é clara quem substitui o governador é a vice-governadora uma vez que ela não está no bojo do processo de impeachment certo além disso além disso são outras conjecturas políticas que nós não podemos fazê-la eu não posso fazê-la eu não posso fazê-la portanto portanto qualquer decisão que vier ser sufragada nesta noite não há que se trazer a qualquer integrante desse tribunal qualquer tipo de responsabilidade porque efetivamente nós aqui estamos no exercício de julgadores de intérpretes e que não participamos dos atos praticados ao qual nós julgamos estamos julgando portanto não socializem as consequências dos atos praticados isso não nos diz respeito deve responder pelos atos aquele que efetivamente o cometeu e não qualquer outra pessoa e para finalizar eu sempre costumo dizer em minha câmara criminal que eu não estou a julgar pessoas eu não tenho este dom de fazê-lo remeto ao plano superior o plano espiritual para que assim o façam eu não tenho condições mas todavia pelo exercício da profissão pela formação eu julgo os atos e fatos praticados por pessoas nada mais do que isso fica circunscrito a isso eu não julgo pessoas pois bem feitas essas essas advertências iniciais senhor presidente agora sim eu vou me lançar ao meu voto inicialmente ainda que tardiamente eu cumprimento o senhor presidente gostaria de externar meus melhores votos de boa noite a vossa excelência como também assim o faço a todos os integrantes do nosso tribunal que estamos desde as nove horas da manhã aqui julgando a causa claro que estamos todos extenuados cansados mas ainda estamos atentos para tudo que está ocorrendo cumprimento de igual forma os excelentíssimos senhores advogados de acusação e de defesa que atuam nesta causa externo meus cumprimentos também aos distintos servidores da assembleia legislativa e do de nosso egrégio tribunal de justiça que nos fornecem condições para o exercício de nosso trabalho em especial aqui gostaria de registrar os meus assessores doutor bruno duarte ramos doutor vinicius carione e doutor mesadre joão mesadre que através de um trabalho indormido auxiliaram-me na análise da questão que estamos a julgar estendo meus agradecimentos como igual a força pública catarinense através de suas instituições de segurança polícia militar corpo de bombeiro e polícia civil em especial a briosa polícia militar de nosso estado e o valoroso corpo de bombeiros de santa catarina instituições essas que tive o prazer e a honra e enorme orgulho de em minha juventude ser um de seus integrantes enfim cumprimento todos aqueles que estão apesar do horário ainda nos acompanhando pelas mídias sociais pois bem senhores como o último desembargador a declarar meu entendimento a respeito da causa meu papel é infinitamente menos árduo e árido do que aqueles que falaram anteriormente a mim não vou aqui por óbvio senhores exercitar a repetição seria exercício de tautologia e para isso eu não me presto o horário cansaço não me permite tamanha imprudência de minha parte contudo vejo na obrigação funcional e moral dispor ainda que sucintamente a conclusão que alcancei a respeito dos fatos que nos trazem aqui desnecessário dizer nesse momento que aqui farei uma abordagem tópica e resumida porém o voto que farei chegar a sua excelência o senhor presidente do nosso tribunal especial certo constitui uma avaliação concatenada dos fatos e suas respectivas provas de forma exaustiva totalizando 71 laudos notadamente aqui algumas questões neste momento são impertinentes uma vez que trazidas a baila de forma minudente por todos aqueles que me antecederam em suas falas neste julgamento portanto sobre os fatos e a natureza jurídica do processo de impeachment deixo a cargo daqueles que me antecederam porque de forma lúcida e consentânea ao direito bem expuseram a realidade dos fatos e a doutrina brasileira como assim afinados com a justiprudência alcançada pelo supremo tribunal federal no avançar do tempo entrementes em face da última visitação do tema por parte daquela corte ficou firmado que o tribunal especial de julgamento de impeachment se reveste numa análise jurídica política pois bem o enquadramento da natureza política não é a mim reservado esse ao fim e ao cabo é reservado aos excelentíssimos senhores deputados aqui presentes a mim toca por exclusão e por formação o julgamento jurídico da causa afinal como desembargador cabe me trazer a visão do outro do outro vértice da construção binária ou seja jurídica política encontrada por óbvio pelo supremo tribunal federal assim é que construo o meu voto apenas debruçado nos fatos trazidos e na sua potencial consequência jurídica nada mais do que isso aliás fórmulas jurídicas trazidas na legislação na legislação brasileira que as adoto na engenharia de resolução de letígio que utilizo em todos julgamentos em que sou concitado a participar em nosso egrédio tribunal de justiça em especial na quarta câmara de direito criminal fracionário o a qual pertenço como titular diante disso verifica-se que a acusação é formalizada na tradução de quatro fatos distintos em que os autores entendem que há atuação imprópria do senhor governador do estado de santa catarina e por isso buscam seu impedimento para a continuação do exercício do mandato otorgado pela eleição de 2018 inicialmente trato do caso da aquisição dos respiradores e por sua natural consequência que foi acusação a respeito do potencial encobrimento da realidade nas informações prestadas pelo senhor governador do estado a cpi da alergia em essência tem-se que segundo a acusação que a aquisição dos respiradores fora realizada de forma irregular como ilegal se deu o pagamento antecipado pelo órgão competente do estado de santa catarina depurando-se a acusação verifica que temos verifica-se que temos alguns fatos que são levados à generalidade argumentos que trazem mandados sem qualquer resíduo de provas construções hipotéticas a respeito da responsabilidade do senhor governador sim isso é verdade mas não é assim em toda a sua formação pois alguns fatos descritos nos permitem através de subsunção enquadrá-los nas disposições legais em vigor e é nessa vertente que se aloca conforme meu convencimento a necessária justa causa para a recepção da acusação pelo menos de duas das quatro acusações trazidas pelo requerimento inicial antes de tudo necessário se firmar no que consiste a justa causa tanto dita hoje durante esse julgamento é lugar comum na doutrina e na jurisprudência que a justa causa para a acusação é alcançada através de um suporte legitimador probatório mínimo tido como satisfatórios e consistentes a ponto de verificar-se no estándar de provas a potencial responsabilidade do acusado com a verificação da prova certa sobre a materialidade do crime e indícios suficientes de sua óbvia autoria compreendendo e respeitando os entendimentos já esboçados de forma contrária penso que a peça inicial apresenta elementos fáticos e probatórios que nos autoriza a construir um alicerçado jurídico de que algo muito legal conspirou contra os interesses e os anseios dos catarinenses no entanto nenhuma prova foi trazida em todo o processo que o senhor governador do estado seria o autor intelectual do mal feito ou que estariam os autores materiais do injusto agindo sob suas ordens trato nesse momento assim de afastar a teoria do domínio do fato porque em nenhum momento de todo o processado encontrou-se provas que seria o mandatário do estado responsável por todo o descalabro que se sucedeu na aquisição frustrada de 200 respiradores artificiais entre mentes percebo a existência de nove indícios que permitam-nos crer não na certeza que ele sabia do pagamento regular mas pelo menos que há dúvidas que ele sabia de que estaria havendo a negociação e que o pagamento se daria de forma antecipada que fique claro senhores não tenho dúvida que ele obviamente o senhor governador não sabia que não poderia ser empreendido o pagamento de forma antecipada não bastasse a sua experiência profissional e acadêmica há no feito uma informação valiosa de sua excelência o senhor presidente do tribunal de contas do estado conselheiro doutor Adicélio Moraes Ferreira Júnior portanto não estamos tratando de um ato omissivo próprio mas sim de comissivo por omissão o que deságua naturalmente na responsabilidade referente a omissão juridicamente relevante onde o omitente devia e podia agir para evitar o resultado quando tenha por lei a obrigação e o cuidado obrigação de cuidado proteção e vigilância e essa ao meu sentir é a caracterização da responsabilidade do senhor governador está a extrema de dúvidas que não era ele quem dirigia a autoria do ilícito contudo há significativas dúvidas de que ele sabia que estava acontecendo a negociação e que o pagamento se daria de forma indevida como já frezei não estamos tratando da teoria do domínio do fato mas sim especificamente da teoria da omissão juridicamente relevante e rapidamente eu traço um paralelo para diferenciar um do outro seria domínio do fato se houvesse prova no processo que o senhor governador do estado estaria também governando essa organização tida como malfeitores que não competiria só ele governar dar início mas dar início curso e fim e que poderia todo e qualquer momento sustar a consecução da empreitada criminosa e como poderia também extingui-la mas não é o caso que nós estamos tratando tanto é que eu trato de afastar porque prova prova pelo menos nesse encadernado de 8 mil páginas que nós temos prova sobre isso não há contudo a prova sim me parece bastante relevante pelo menos em tese de que houve omissão juridicamente relevante e qual é obviamente que ele não sabia ele não era o autor intelectual do fato mas no curso do caminho ele soube da ocorrência do João Feito e devendo agir não agiu e aí está a potencial responsabilidade dele e é nisso que se firma a diferenciação a grosso modo para que todos possam entender por bem em razão disso nesse momento levando em consideração que estamos tratando de mero juízo de plausibilidade jurídica e não de culpabilidade ou seja de certeza é que percebo que da representação se extrai com razoável conforto indícios causados em elementos idônicos de que o senhor governador do estado estaria em tese ciente do processo de pagamento antecipado a respeito da aquisição dos 200 ventiladores pulmonares vendidos pela empresa Vegamed ao estado de Santa Catarina em seguida de forma muito resolvida trago à tona as evidências da potencial ciência do senhor governador trato pois da primeira evidência há quase um ano amanhã completará no dia 27 de março no ano de 2020 em uma coletiva de imprensa sai a primeira notícia de uma potencial compra internacional a notícia foi veiculada pelo senhor secretário de saúde onde o senhor governador o ladeava nessa oportunidade interagindo com o senhor secretário o senhor governador propõe a ele para que expusesse a referência histórica dos valores que eram comercializados o aparelho falo aqui por óbvio dos respiradores diz o senhor secretário em resposta que antes 60 e 70 mil reais agora em face da pandemia passa de 100 mil e chega inclusive a 335 mil reais nessa ocasião ainda indagado por sua excelência o senhor governador do estado o senhor secretário responde aqui eu abro o asco temos encontrado bastante dificuldade especialmente no que diz respeito a compra com prazo de entrega curto prazo que é o que nós precisamos e isto faz com que o mercado realmente esteja aquecido fecho aspas em seguida em seguida o senhor governador complementa e abro novamente aspas para reproduzir o que disse o senhor governador além da pandemia esse é um dos nossos desafios você ser do poder público ter que fazer uma compra por aquisição direta agora você não tem tempo nem para fazer licitação e porque não tem melhor preço também você vai pesquisar e você descobre que um produto está sendo oferecido no mínimo pelo dobro do preço que você conseguia comprar antes continua o senhor governador continua entre aspas daí muitas vezes você percebe que não é o seu fornecedor local ele está repetindo um preço que vem lá da China vem de outro país e você decide pagar aquilo não se não pagar você não vai ter os leites de UTI suficientes para atender a população de Santa Catarina então a noção de que a crise às vezes é uma oportunidade para algumas pessoas é isso que tem acontecido às vezes é a pressão do mercado mesmo eu tenho poucos ventiladores preciso fornecer vou fornecer para quem me pagar melhor se o estado de Santa Catarina não quiser comprar vai ser vendido para outro estado que está ansioso esperando que ele seja cotado também da mesma forma que o foi para Santa Catarina agora digo eu por tal coletiva por tal passagem patentei o cenário em tese da ciência do senhor mandatário sobre a questão do pagamento a sua dada e muito antes do dia 22 de abril notas de tal diálogo a referência expressa ao fato de pontuar friso friso porque é importante não ser mais um fornecedor local que repete o preço que vem lá da China o que de fato restou ocorrido uma vez que a empresa Vegamed era intermediária brasileira e os aparelhos realmente provinham da China como só é sabido nesse momento espanta e permite nos concluir por base mais que razoável o domínio com que demonstra possui o senhor governador a respeito de todo o processo de compra dos insumos até aquele momento parece-me não ser apenas uma coincidência cronológica mas o processo de aquisição dos respiradores foi protocolado e iniciado na Secretaria Estadual da Saúde em 26 de março ou seja na data de hoje há um ano atrás ou seja um dia antes da entrevista coletiva aqui referida cujas palavras remeteram curiosamente a realidade dos fatos naqueles momentos vivenciados para tal observemos um referência não só a insumos mas também a respiradores dois referência de que teria sido feita uma compra internacional três necessidade de aquisição direta e sem tempo para licitações quatro sobre a inexistência de não mais haver um melhor preço no mercado cinco descoberta de que os insumos estão pelo dobro do preço tradicional seis que não seria o seu fornecedor local logo um do exterior e que repete os preços vindos lá da China sete da necessidade de submissão aos preços majorados sob pena de não poder oferecer tratamento ao povo catarinense oito de ser tudo uma oportunidade em razão da crise trazida pela pandemia nove se o estado não aceitar a proposta ofertada outro estado da federação irá acabar fazendo a aquisição substituindo-se ao nosso estado de Santa Catarina a bem da realidade todos os percalços no processo junto a veiga média pareceram estar guiando ainda que de forma implícita e com o uso de algumas palavras chave genéricas a narrativa do senhor governador e do seu secretário de estado da saúde que naquela oportunidade lembra os senhores estavam desenhando imaginando a propósito atente-se para o relatório desculpa coincidência ou não naquela oportunidade já havia começado a se cogitar internamente em adquirir os respiradores junto a empresa veiga média estávamos lá no dia 26 lembra os senhores a propósito atente-se o relatório da CPI junto à Assembleia Legislativa se deu pelo menos quatro dias antes da autuação do processo administrativo isso sem dúvida autoriza ser melhor destruído pois muito embora possam ser apenas meras coincidências é iniludível a existência de indícios de que o senhor governador sabia em tese do processo de compra aceleradíssimo que ocorria com a cogitação de pagamento antecipado seja pelo contexto da fala seja pelo domínio com que explana o tema e a utilização de algumas palavras chatas prato pois da segunda evidência em 30 de março em outra entrevista coletiva o senhor secretário de saúde doutor Elton seferindo novamente ladeado do senhor governador do estado informa que está em processo de aquisição pela secretaria estadual da saúde a quantia que circunda 76 milhões de reais que envolvia aquisição de EPIs e outros equipamentos para possibilitar a implantação de novos leitos de UTIs em continuação distende que os respiradores como aqueles que agora eu abro aspas o que mais temos dificuldade hoje no mercado fecho-as deveriam ser entregues em primeira etapa entre os dias 5 a 7 de abril do ano passado essa informação prestada pelo senhor secretário de estado da saúde se constitui na verdade na pedra de toque de que efetivamente estava em andamento o processo de aquisição que se vê hoje em apuração de fundamental destaque nessa oportunidade é a constatação que se estaria tratando da aquisição junto a veiga-mete observemos para tal mistério é a conotação das datas de entrega dos referidos respiradores justamente as datas aprazadas para a chegada da primeira etapa de 100 respiradores do total de 200 adquiridos nesta ocasião como já frisado a Lures o senhor governador estava ao lado do senhor secretário de saúde a tudo ouve e não expressa qualquer reação de que essa notícia não era de seu conhecimento pois ouviu de cabeça baixa e assim ficou sem qualquer estupefação pela novidade ali trazida demonstrando por tal atitude que era acioso do que estava acontecendo a respeito da aquisição dos ventiladores vale mencionar que nesse dia 30 de março as tratativas com a vega média já estavam em andamento aliás aliás em adiantado passo de concretude pois no dia seguinte no dia 31 fora formalizado o empenho sendo que sua liquidação se deu no primeiro dia de abril confirmado no banco no dia 2 daquele mesmo mês a essa altura dos acontecimentos com base em razoáveis elementos de prova leva-nos a concluir que o senhor governador naquela oportunidade detinha em tese o domínio da informação sobre os meandros do processo de aquisição dos referidos equipamentos e por óbvio do inusitado pagamento antecipado é até difícil imaginar senhor jogador que na principal compra do estado de santa catarina naquela oportunidade com um desembolso elevado da quantia de 33 milhões de reais o senhor governador não estivesse sendo constantemente informado por seus secretários e servidores auxiliares a respeito das circunstâncias dessa compra era a compra mais importante naquela altura trato pois da terceira evidência dia seguinte ou seja no dia 31 de março sua excelência o senhor governador do estado submeteu a leste a mensagem 414 acompanhado de uma exposição de motivos onde tratava do projeto de lei que objetivava abro aspas autorizar o poder executivo antecipar parcial ou totalmente os pagamentos nas contratações de bens e serviços locações de imóveis de imóveis e equipamento e execuções de obras necessárias efetivação da medida de mitigação dos impactos sociais e econômicos provocados pela pandemia do coronavírus vale dizer que esse documento público aliás ganhou o lançamento de assinatura digital do senhor Carlos Moisés da Silva ou seja o nosso governador verdade seja dito que o conteúdo da mensagem era de alcance amplo e genérico portanto em favor de toda a administração pública de Santa Catarina contudo em face do momento cronológico que foi ela apresentada demonstra de forma bem clara que se buscava através do projeto de lei legalizar pelo menos no plano pandêmico o pagamento antecipado que já tinha sido iniciado em favor da veiga média com duas parcelas de 16 milhões de reais convém lembrar excelências que o dito projeto de lei não veio ao mundo da noite para o dia e de forma ocasional a realidade de provas trazidas no processo e aquelas encontradas em domínio público sabe-se que as conversas com a veiga média foram iniciadas em 22 de março como bem aceitua o relatório da CPI dos respiradores já em 25 de março altua-se junto à administração pública o processo administrativo ceia número tal que vou omiti-lo que tinha por objetivo a aprovação da minuta do projeto de lei levado a efeito pela mensagem 414 na sequência por coincidência um dia após ou seja dia 26 de março altua-se o processo administrativo que tinha por objeto a aquisição pelo estado dos mencionados respiradores coincidência ou não se suceder e não se para a análise por aqui senhores pois muito embora o projeto de lei restrinja-se a busca de uma garantia nas hipóteses de compra com pagamento antecipado ao mesmo tempo insere e o faz de forma expressa a hipótese decepcional dispensa do cumprimento desse requisito notadamente nas hipóteses em que há necessidade de pronto e imediato atendimento desde que devidamente motivado pela autoridade competente ou seja trocando em miúdos vamos assim dizer em havendo motivação da autoridade competente poderia haver o pagamento antecipado contudo sem as garantias desde que excepcionado pela própria disposição de regência que se pretendia porém porém com a mesma velocidade que um projeto de lei foi submetido a LESC foi ela foi ele de lá extirpado explico melhor senhores passado pouco mais de três horas da chegada da aludida mensagem que era acompanhado por incrível que pareça de um pedido de urgência para a tramitação foi ela abortada acontece que o poder executivo do estado solicitou sua devolução justificando seu pleito no sentido que a mensagem teria sido encaminhada por equívoco e se carecia de ajuste e por isso com pendências a serem solucionadas porém essa alegação por si só não se sustenta pois observa-se que a mensagem gozava da assinatura digital de sua excelência o senhor governador de estado o que bem demonstra que não houve qualquer engano ou equívoco porque senão não contaria com a sua assinatura da mesma forma não justificava a devolução pois a alegação de que pedia de ajuste por parte do poder executivo não se apresenta como razoável uma vez que a minuta de projeto passou por diversos órgãos apoiou-se em parecer jurídico recebendo inclusive alteração de legislação uma modificação relacional portanto o projeto nasceu na secretaria de administração passou pela casa civil foi ao chefe do poder executivo que por sua vez encaminhou a assembleia legislativa de nosso estado disse que sustentado por outras evidências aqui tratadas que há necessidade de melhor apuração de fato pois a questão não restou minimamente explicada a casualidade suscita sérias interrogações trato pois da quarta evidência nesse mesmo dia 31 de março em mais em mais uma de suas lives o senhor governador sem distender maiores detalhes informa que fora realizado pelo estado uma aquisição não se perca de vista que nesse mesmo dia já teria ocorrido o empenho para o pagamento da primeira parcela de 16 milhões de reais ainda que a informação trazida seja específica isso é verdade o conjunto de intícios nos sugere que ele sabia em tese sobre o pagamento antecipado afinal no mesmo dia que a mensagem teria sido encaminhada a lesca foi o dia do primeiro empenho do pagamento precoce isso está provado nos autos por sinal nessa oportunidade dos fatos o senhor governador responde à imprensa em uma outra coletiva a respeito de que o modelo comprado pelo estado era do tipo fixo é uma verdade ele era ele foi contratado como assim fosse que a respeito do assunto já teria conversado com o senhor secretário alto ainda que mais tarde poderia ele o senhor secretário dar melhores informações na sequência isso nos permite concluir que já desde o princípio o senhor governador detinha algumas informações sobre a aquisição é evidente que se estava tratando sobre a aquisição dos respiradores isso é inquestionável como inquestionável é que ele sabia que o estado havia adquirido os referidos ventiladores pulmonares o que se questiona aqui é se ele sabia do pagamento antecipado trato da quinta evidência assume-se a isso ainda no final no fim dar do mês de março em data inconclusiva mas por certo antes do dia 30 ou dia 31 o senhor governador fez uma consulta informal ao senhor presente presidente do tribunal de contas de nosso estado conselheiro doutor adicélio morais ferreira que consistia sobre a possibilidade de pagamento antecipado a fornecedores em razão de contratos públicos conforme depoimento do próprio conselheiro foi comunicado a sua excelência sobre a impossibilidade salvo excepcionalidades e mesmo assim com obtenção de cautelas e garantias em face disso ficou combinado que o poder executivo então faria uma consulta formal àquela autoridade de contas do estado de santa catarina sobretudo para resguardar o horário frente ao cenário da pandemia já instalado nesse mesmo depoimento louva-se por palavras ainda do senhor presidente do tribunal de contas que dias antecedentes à consulta informal realizada pelo senhor governador teria sido questionado também pelo então senhor secretário estadual de saúde onde na oportunidade fora lhe dada a mesma resposta que consistia na impossibilidade de aquisição com pagamento antecipado salvo em situações excepcionais e mesmo assim com as cautelas de garantia nessa ordem de ideias parece que tanto o senhor governador como o seu secretário de saúde sabiam sobre a inadequação do pagamento antecipado exceto pois em situações excepcionais e mesmo assim com as garantias devidas vale o registro neste caso houve o pagamento e não houve o antecedente contrato público que implica dizer que não houve garantia alguma e mais toda a tratativa da compra escúria foi realizada através de ligação telefônica e por mensagens de whatsapp senhores uma verdadeira inovação para o nosso tempo ao repio de toda disposição legal tem vigor a impressão a impressão que tenho é que o interesse despertado por antes era temporal de conveniência e acima de tudo desnecessário friso temporal porque veio acalhar justamente após a consulta informal ao tribunal de contas do estado e a desasada e efêmera remessa da mensagem 414 assembleia legislativa desnecessário porque simplesmente não haveria necessidade uma vez que a resposta informal e a possível resposta legislativa ser prestada pela assembleia já era de todos conhecidos afinal a matéria já teria sido enfrentada por outros tribunais digo tribunais de justiça tribunais federais e tribunais de contas em todo o país e não haveria e não havia como não há espaço para dúvidas junto à doutrina nacional a respeito logo tudo leva a crer que gostariam ambos digo ambos senhor secretário e senhor governador de legitimar o ilegitimável sexta evidência no mês de abril logo em seu limiar dia 2 conforme o acordado na conversa informal antinutrida o senhor governador do estado remete ao senhor presidente do tribunal de contas do estado a referida consulta mas agora o faz de forma oficial nesses termos assim o fez abro aspas dirijo-me a vossa excelência para formalizar a consulta e segrejo tribunal de contas acerca da viabilidade de a agora eu gostaria que o senhor prestasse atenção da da secretaria de estado da saúde realizar o pagamento antecipado para empresas nacionais e internacionais haja vista a necessidade de aquisição imediata de equipamentos de proteção individual e de equipamentos hospitalados para as unidades de saúde de santa catarina objetivando o enfrentamento da covid fecho aspas e digo o necessário contudo já nesta data a liquidação em favor da veiga médio já havia acontecido rememore-se que o empenho se deu no dia 31 de março com a liquidação no primeiro dia de abril a pergunta que deve ser feita é no sentido de qual valia dessa consulta formal não me atrevo a responder nesse momento porém ela vem apenas a reforçar todo o quadro de indícios que por suas manifestações o senhor governador detinha em tese ciência sobre o pagamento antecipado a veiga médio do contrário torna-se até difícil explicar esse interesse repentino na sistemática afinal ante a singularidade da pergunta a resposta já era de todos conhecida um detalhe que não me passa despercebido se o projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa e se a consulta informal junto ao presidente do Tribunal de Contas não tinha interesse específico ou seja valia para toda a administração pública por que então a consulta formal enviada ao Tribunal de Contas restringiu o assunto apenas à Secretaria de Saúde pergunto será que a defesa civil por exemplo não possuía interesse ou qualquer outro órgão da administração pública de Estado de Santa Catarina vale lembrar que não era só a Secretaria de Saúde que estava empenhada nesse cenário pandêmico outras secretarias também estavam vale destacar que foi na Secretaria de Saúde onde o processo de compra dos respiradores com o pagamento antecipado teve seu péssimo início seu atrapalhado meio e seu triste fim sétima evidência sétima evidência seguindo a cronologia no dia 3 de abril em outra coletiva de imprensa o senhor governador solicita ao secretário El para que informe que pés encontrava as compras em especial a dos respiradores sucedendo a isso respondeu o senhor secretário de saúde salientando a dificuldade de conseguir os equipamentos destacando que o governo estadual estava em momento difícil quanto a garantia de entrega dos insumos isso um dia após a consulta formal desnecessária a esse tempo a veiga média já havia recebido 33 milhões em duas frações de 16 milhões e 500 dali entre dois a quatro dias deveriam chegar ao estado de Santa Catarina o primeiro lote de respiradores pulmonares fato esse que se diagnostica como a possível ciência do senhor governador do estado a respeito do pagamento antecipado da questionada aquisição esse marco temporal é relevante pois a informação prestada por sua excelência ao senhor governador do estado a comissão parlamentar de inquérito dá conta que soube apenas no dia 22 de abril a singela menção do senhor governador e aqui toma-se como ponto de destaque a questão de indagar o senhor secretário de saúde agora eu acho em que pé estavam as compras estadual fecho-as principalmente as dois respiradores aliado ainda as informações do senhor secretário de que o governo estadual estava em um momento muito difícil quanto a garantia de entrega já a esse tempo dá origem a um estofo de severa inquietação para esse magistrado capaz de gerar digo em tese apenas a sapiência do senhor mandatário a respeito de tudo o que estava acontecendo deparo-me com a oitava evidência vale recordar que tanto o senhor governador e o senhor secretário de saúde tinham ciência que esses primeiros 100 ventiladores mecânicos deveriam estar no almoxarifado do estado de Santa Catarina na pior das hipóteses no dia 7 de abril afinal já teria havido desimpulso do estado com o curial pagamento à empresa vega médica e todos estavam cientes da data do cumprimento da obrigação por parte da empresa ou seja entre 4 e 7 de abril esse era o interregno 4 a 7 de abril porém isso não foi o suficiente para que o senhor governador tomasse as rédeas da questão manifesta a verificação de calote na primeira parcela porque não entregaram mesmo assim o mandatário pelo menos oficialmente não questionou seus subordinados a respeito do incumprimento da obrigação isso seria o mínimo afinal estávamos no início da pandemia e não se falava de outra coisa sendo as coletivas de imprensa prova disso seria de esperar no mínimo que como responsável maior pela administração do estado que agisse no sentido do erário público tomando toda eficaz decisão no sentido de obstaculizar o pagamento ou até mesmo sustá-lo dado o incumprimento verificado da obrigação pois a mercadoria não for a mercadoria adquirida não fora entregue e além disso de determinar o desencadeamento de medidas judiciais suficientes para a recomposição das perdas já constatadas porque já tinha havido o desembolso entrementes a resposta escrita pelo senhor governador a CPI não obstante todo esse universo ilustre dizer ter tomado nota do pagamento antecipado apenas no dia 22 de abril quando teria sido informado por seus secretários por certo a questão mereça melhor elucidação pois os fatos pela lógica e pela cronologia aqui trazida por si só não bate por fim a nona evidência que eu extraio do processo no dia 11 de abril agora ladeado pelo senhor Paulo Eli secretário de estado da fazenda do senhor Elton Zeferino secretário de saúde do senhor Douglas Borba chefe da casa civil e do senhor Alisson Debon de Sousa procurador geral do estado o senhor governador após pedir ao senhor secretário de saúde para que falasse a respeito dos valores aplicados no mercado quanto a aquisição de respiradores e dele ouvindo que estavam entre 120 a 160 mil reais mencionou expressamente agora eu abro quem paga 165 mil não recebe é essa situação que estamos lidando hoje em Santa Catarina e fecho aspas simultaneamente a afirmação do senhor governador o senhor secretário de saúde que estava naquela oportunidade ao seu lado balança a cabeça em sinal de concordância com o que estava ouvindo seguindo sua fala expresso senhor governador que abro aspas nós temos o processo de importação estamos lutando para que esses respiradores cheguem aqui mesmo com o preço aí praticamente cinco vezes acima de seu preço de mercado é o momento que as exceções viram a regra porque estamos numa situação de exceção de fato fecho aspas dessa coletiva de imprensa se extraem algumas ponderações enumero inicialmente seis para deixar bem claro o meu convencimento e meu posicionamento a respeito do assunto a primeira que faço é quanto ao valor dos respiradores de sua excelência 160 mil ou seja quase os exatos 165 mil que foram pagos por cada aparelho logo tudo leva a crer que o senhor governador sabia mais ou menos o preço pago a segunda entre astros disse o senhor governador e não recebe aqui está admitindo sua excelência pelo menos implicitamente que sabia da compra do sabia da compra e do não recebimento da mercadoria adquirida o primeiro lote dos 200 aparelhos adquiridos isso já em 7 de abril a terceira registra mais uma vez sua excelência que essa é a situação que estamos lidando em Santa Catarina demarcando por óbvio aqui a ciência de tudo o que estava acontecendo a quarta o balanço de cabeça realizado pelo senhor secretário de saúde na audição do senhor governador retrata de forma inequívoca a possível concordância entre as informações nutridas por ele a quinta diz sua excelência que nós temos um processo de importação vale aqui destacar que a compra internacional foi intermediada pela vega médica em um processo de importação da China e sexta expressa o senhor governador que estamos lutando para que esses respiradores cheguem aqui mais uma vez admite o embaraço na recepção dos referidos aparelhos e que havia uma junção de esforços para que isso ocorresse observe-se nesta oportunidade isso é importante o número inusual de secretários de estado presentes a coletiva de imprensa vale lembrar estávamos em 11 de abril e diante de toda essa intelecção parece pelo menos em tese que o senhor governador já detinha a ciência do desenrolar substancial do que estava de fato se sucedendo com a aquisição pretendida junto a vega médica pois vários são os pontos de contato entre a menção da coletiva e a realidade dos fatos isso é provável e não poderia ser diferente é novo estávamos diante de uma pandemia e naquela oportunidade como hoje ainda não se falava e não se fala em outra coisa recordes que as coletivas de imprensa eram diárias nelas em algumas oportunidades demonstrando empatia com a sociedade catarinense utilizava sua excelência o senhor governador coletes a exemplo de outros agentes envolvidos no embate ao problema da pandemia frente a essa complexa teia é evidente que como mandatário maior do estado esse uso do exercício de sua função era detentor de toda e qualquer informação que afetasse a excelência da prestação de serviço por parte do estado aliás essa era a aspiração maior naquele momento uma vez que se sabia que diante da novidade do quadro pandêmico o estado de santa catarina não estava preparado para dar a resposta adequada que a sociedade exigia naquela época a compra dos respiradores então naquela oportunidade era a questão que mais açoitava os periódicos e que mais reclamava a atenção do estado logo sua aquisição era a mais importante de todas as outras não que essas não fossem importantes muito pelo contrário mas a aquisição dos respiradores era era a mais que se ambicionava dada ausência de números suficientes para o combate dos casos deletérios da covid notadamente até agudização dos problemas demonstrava sua excelência profissionalismo e abnegação a causa de comandar o estado numa situação de verdadeira demência da administração pública frente às severas consequências que a doença envolvia se fazia presente em várias frentes de atuação do estado munia-se de investimento operativo verbalizava dados números de informações demonstrando perfeita onisciência a tudo quanto a situação perturbadora exigia naquele momento por certo não estamos aqui a brandir a responsabilidade objetiva do agente público do estado e na verdade agente político até porque essa em qualquer de suas modalidades não faz coro com a realidade muito moderado seria de minha parte não me ater de que em uma máquina pública tão vasta quanto a administração do estado de santa catarina não houvesse repartições de competência e atribuições e o senhor governador não as lançasse em mão a propósito quanto maior a insignia do poder maior a sua responsabilidade mas inversamente proporcional é o conhecimento e controle da autoridade sobre as minudências da atuação do estado em todas suas frentes por oportuno é bom que fique claro que não há como gestor público dessa envergadura possa conhecer de todos os pormenores da atuação da máquina pública como por exemplo as multifacetadas aquisições realizadas pelos vários segmentos do estado em especial em sua administração sabe-se que frente a polidiversidade da atuação da administração pública necessariamente o governante se cerca de técnicos para auxiliá-lo na administração cabendo a sua excelência o encaminhamento apenas do que é programático e basta nós lermos o artigo 71 da constituição estadual que muito bem frisa permita são atribuições privativas do governador do estado exercer com auxílio dos secretários de estado a direção superior da administração estadual dito isso continuo no meu voto mas o governador por oportuno mas o governador com a notória deferência pelo voto popular anos de experiência na atividade pública e possuidor de gabarito acadêmico fica dificultoso imaginar que não estivesse ao menos em tese a par da aquisição mais representativa da nossa história recente e de suas referências elementares como cito por exemplo quantidade valor pagamento e se vendia dos ventiladores principalmente quando se forma um quadro onde diversos pontos insistem em sugestionar a uma só direção penso que a máquina burocrática do estado estava naquele instante voltada quase que absolutamente ao tema de combate à pandemia a gerência da crise e a aquisição de insumos e equipamentos lembremos senhores as portas físicas do estado estavam fechadas as pessoas estavam em casa sendo assim difícil compreender que seu principal líder estivesse naquela ocasião retirado da questão mais elementar da sua gestão ainda mais frente a tantos vestígios indiciados por tudo quanto por concluir não faça aqui conjecturas fora do contexto tampouco traco simples suspeitos o caderno que nos foi fornecido me dá subsídios para afirmar existirem indícios de que o governador demonstrava em tese comportamento de quem possuía conhecimento sobre o processo de aquisição dos respiradores a incluir a formulação do pagamento antecipado a empresa vega med isso muito antes do dia 22 de abril com isso duas consequências dois crimes de responsabilidade a priori emergem no horizonte e definitivamente para que não reste o mínimo de ruído não me atrevi como não me atrevo agora as conclusões meritórias é muito cedo para isso a exposição que faço é pelo mero apontamento de indícios sem pré-julgamento na certeza de que a manifestação dos denunciantes pelo menos em parte trilha o caminho da plausibilidade do que foi alegado na representação presente pois ao meu sentir a justa causa necessária a abertura da fase estrutória desse processo de impedimento ultrapassado esse tema passo a tratar do hospital de campanha a respeito da contratação desse hospital muito diferente da realidade do caso dos respiradores a acusação ao meu sentir é claramente inédita além de não haver fatos comprovados por apurações anteriores o acusador se socorre de fórmulas genéricas sobre a responsabilidade do senhor governador de estado a representação funda seu pedido manifestando que o representado haveria mais uma vez ordenado despesas sem observâncias legais buscando com isso favorecer terceiro com a contratação do hospital que seria instalado naquela oportunidade em Itajan em essência descreve um fato conhecido a pontos infratores e sugere que esses estavam a cumprir ordens do senhor governador de estado sem apontar de forma clara onde estaria a participação na prática dos atos inquinados como ilegais mas sabemos que isso não é suficiente necessário que se abasteça a representação com provas idôneas a respeito das acusações afirmadas não fosse isso o suficiente não em base a sua argumentação em mínima prova anterior constituída aqui vale o inverso do que antes foi afirmado no caso da compra dos ventiladores lá havia dúvida pois certa era materialidade e razoável era a carga indiciária da autoria aqui diverso de lá não existe a mínima prova a respeito da autoria e muito menos na materialidade e como se não bastasse a representação é desfiada em acusações genéricas empregando fórmulas abstratas não trazendo elementos mínimos de convicção de ter sua excelência concorrido para o fato com o qual a representação se embasava portanto dois são os motivos para o não recebimento da denúncia no ponto primeiro porque é flagrante a sua inepse já que não esclarece como o senhor governador teria concorrido de forma efetiva e relevante para as possíveis irregularidades na contratação do hospital de campanha segundo porque não há justa causa de flagração do processo de impeachment em relação a esse fato já que não restou minimamente apurado para ter esse envolvimento do senhor chefe do executivo municipal estadualmente por fim para finalizar o meu voto trato da omissão de responsabilizar os subordinados chegando ao seu final os representantes acusam o senhor governador do estado de ter sido letargem a bem da verdade dizem ter sido ele leniente pois teria o mandatário preferido a indolência a dormência a apatia a modorra ao deixar de produzir qualquer ato destinado à punição de seus subordinados direto neste caso secretário de saúde e o senhor chefe da casa segunda aqui duas razões me levam a concluir pela ausência da possibilidade jurídica para o recebimento da peça acusatória a primeira que vos faço é que a dita omissão em penalizar os subordinados se constituiria de certa forma numa atitude que inviabilizaria a concepção do resultado fim que seria a ordenação de despesa amparada em ato ilícito pode-se dizer então que a sobredita omissão se revelaria como uma infração meio que de toda sorte é impunível pois absorvida pela infração fim afinal se o objetivo fosse de fato o mal feito não há sentido algum de se punir os subordinados que em tese seriam apenas autores materiais do injusto logo na hipótese do senhor governador ter tomado conhecimento dos fatos já no final de março ou até mesmo antes e concorrido para ele ou dele participado uma eventual demora na responsabilização dos subordinados acabou absorvida pelo ilícito em curso devendo ser encarada como um meio necessário a execução do crime previsto no item 1 do artigo 11 da lei de regência e não obviamente como um crime autônomo poderíamos dizer que nós temos a consulção do meio pelo fim a segunda é por absoluta ausência de justa causa para dar prosseguimento ao processo conforme se verifica dois autos há prova bastante de que o senhor governador do estado a partir do dia que assumiu conhecer a respeito da aquisição dos ventiladores comunais ou seja dia 22 tomou várias frentes a decisão de apurar os possíveis ilícitos e isso é inequívoco pela documentação repousada nos autos em especial as de folha 7761 e 7762 que é a declaração do senhor diretor da delegacia estadual de investigações criminais e daquela constante em folha 7789 77691 na qual o senhor controlador geral do estado dá conta de abertura de processo investigativo sobre os fatos no pertinente hospital de campanha desde seu nascedor houve um acompanhamento pelos órgãos e instituições de controle e fiscalização do estado tais como secretaria de administração secretaria de defesa civil ministério público de santa catarina tribunal de contas e controladoria geral do estado já é bom que se frisa já em 9 de abril a controladoria geral do estado apresentou recomendação a respectiva contratação pública após no dia 14 daquele mesmo mês o tribunal de contas formou uma comissão especial para analisar o contrato e em seguida no dia 17 ainda do mês de abril foi instaurado nas hostes da controladoria geral do estado um procedimento administrativo tendente a auditar a referida contratação portanto no particular patente intervenção dos meios de controle e fiscalização do estado a fim de apurar os desvios de condutas o que por consequência a uma faz irritar a atuação direta de sua excelência e a outra por seu próprio desempenho o senhor governador do estado acionou os meios conducentes a verificação dos ilícitos dito isso concluo pela inaptidão da representação por ausência de justa causa concluo meu voto senhor presidente por tudo que foi dito voto por não receber a representação no tocante da imputação de ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais relativas às mesmas em relação a contratação do hospital de campanha haja vista a inépcia da ex-ordial dois não tornar efetiva a responsabilidade dos seus subordinados quando manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à constituição em relação à ausência de punição ao senhor secretário da casa civil e secretário da casa da saúde diante da ausência de justa causa receber contudo a representação no tocante da imputação de proceder de modo incompatível com a dignidade a honra e o decoro do carro no tocante a supostas prestações de informações falsas à CPI dos inspiradores aqui eu gostaria de só fazer uma advertência até porque dois dos senhores desembargadores entenderam que seria ato de não incriminação a minha leitura da constituição e do código de processo penal não me autoriza um tal conclusão e digo porque quer a constituição quer no seu artigo quinto quer o artigo 186 ele deixa claro que o preso tem o direito de permanecer calado e depois lá no artigo 186 diz que o denunciado tem o direito de permanecer calado portanto na interpretação que eu trago da constituição sabendo que o senhor governador naquela oportunidade não era preso não era denunciado sequer naquela oportunidade ele era investigado e ele prestou informação falsa me parece que isso deva ser levada em consideração gostaria de dizer para os senhores que quer o pacto internacional sobre direitos civis políticos trago aqui o artigo 14 a linha g certo que não há expressa disposição nesse sentido também o faço analisando o artigo 8 também a linha g do pacto de san rosé da costa rica em ambos não está premiada a mentira em favor do potencial acusado e gostaria de dizer para finalizar e para não entrar aqui na dogmática constitucional que obviamente eu estou debruçado numa interpretação conforme a constituição certo nos exatos termos de que não admite-se a expansão daquilo que previamente determinou a constituição é diria que seria a força normativa da constituição conforme os nossos ensinamentos prestados por Conrado foi bem senhor digo ainda receber em parte a representação no tocante a imputação de ordenar despesas não autorizadas por lei ou sem as observações das prescrições legais relativas às mesmas em relação a compra dos ventiladores pulmonares restringindo-a tão somente a questão relativa ao pagamento antecipado e ao conhecimento dessa circunstância pelo representado para finalizar senhor presidente eu gostaria só de me penitenciar porque de fato de fato ainda que não mude nada a compreensão trazida por mim nos prolegômenos que tracei antes de editar as razões do meu voto certo que de fato fora juntado no processo e daí eu peço desculpa porque a informação que me foi prestada que não estava que era a conclusão tida pelo Ministério Público a respeito do inquérito civil público portanto eu peço bem ao senhor governador do estado e ao senhor procurador dessa autoridade porque a informação que chegou ao meu conhecimento é que não havia sido juntado e agora a informação que me louva saber é que ela de fato está entronizada dentro do processo mas isso por certo não muda nada porque essa interpretação eu ressaltei lá anteriormente para finalizar eu gostaria só finalizando porque árduo foi trabalho depois de tanto tempo três meses oito mil peças estudadas sem nos afastar da jurisdição eu gostaria de dizer algumas coisas e vou aqui buscar um apóstolo Paulo combati o bom combate terminei minha carreira guardei a fé vale registrar senhores que o combate trazido aqui por Paulo o nosso apóstolo não se refere literalmente a uma batalha na verdade isso é uma metáfora e sim que tratava ele naquela oportunidade em querer dizer da fé e eu continuo certo dentro do postulado da fé fé da justiça fé da justiça justiça dos homens com todos os seus defeitos porque humanos nós somos infalíveis não somos infalíveis e portanto podemos errar mas seguramente nós devemos perseguir a justiça e a justiça que eu persigo dando a cara procurando em cada análise de cada processo dá a cada um o que é seu na medida de seu merecimento e de sua responsabilidade independente do nome que vem acostado na capa do processo aqui as regras de intelecção de engenharia de solução do litígio são as mesmas que eu adoto na quarta câmara de direito criminal como eu adotei no curso desses meus 28 anos de carreira não existe diferenciação nenhuma até porque como de todos é sabido não existe exceção para o exercício da jurisdição nós nós a um não podemos aplicar uma regra diferente a outra essa simetria essa isonomia vale para todos desde da pessoa mais humilde ao mais elevado coturno da sociedade portanto todos são iguais perante a lei e não seria eu nessa oportunidade e com a maior tristeza que eu tenho porque sua excelência e seu governador teve como eu o mesmo início de atividade pública justamente na academia de polícia militar da trindade e por isso eu tenho enorme tristeza em chegar a esta conclusão mas a função me impõe e as afamas do nosso serviço tem que ser descortinada independentemente de quem seja doa a quem doa muito obrigado devolvo-lhe a palavra este é o meu voto fico à disposição obrigado desembargador fornerol e vossa excelência então recebe em parte a representação em razão da aquisição dos respiradores recebe também a representação da declaração falsa não recebe a omissão de responsabilidade para com secretários e não recebe também a questão envolvendo o hospital de campanha está registrado o seu voto e foi muito oportuno o seu esclarecimento de fato também desmagador em razão de poder haver alguma incompreensão em razão do seu voto a decisão do arquivamento parcial do inquérito civil do ministério público repousa sim foi juntado aos autos as folhas 8.404 a 8.445 dos autos que estão fisicamente aqui ao nosso lado muito obrigado pela sua participação eu gostaria de obviamente de pedir minhas escusas como eu já frisei anteriormente a informação que foi nutrida ainda consultado a vossa assessoria a respeito de efetivamente haver mas a informação que me foi prestada fora essa e por isso nesse momento eu solicito desculpa ao senhor governador e ao senhor representante porque essa não foi a minha intenção de omitir a verdade dos fatos conhecemos vossa excelência e sabemos das suas ações e a palavra agora o deputado para o seu voto o deputado Laércio Schuster muito boa noite senhores e senhoras julgadores excelentíssimo senhor presidente do tribunal especial de julgamento desembargador Ricardo Hesler cumprimentando eu também cumprimento os demais membros desse tribunal especial de julgamento a senhora desembargadora relatora Rosane Portela Wolf a senhora desembargadora Sônia Maria Schmitz o senhor desembargador Luiz Antônio Zanini Forneroli o senhor desembargador Luiz Zanelato o senhor desembargador Roberto Lucas Pacheco o senhor deputado Fabiano da Luz o senhor deputado José Milton Schaefer o senhor deputado Marcos Vieira e o senhor deputado Valdir Covalchini da mesma forma seu presidente eu cumprimento os senhores advogados e advogada a doutora Dulciane Becauser Borchardt o doutor Bruno de Oliveira Carreirão o doutor Leonardo Borchardt o doutor Marcos Faipropst senhoras e senhores que estão nos acompanhando pela internet representação número 02.6 barra 2020 declaração de voto do deputado Laércio Schuster não é uma tarefa simples e fácil julgar um governador do estado a história e os meus colegas deputados me deram a nobre oportunidade de representar todas as famílias catarinenses nesse julgamento com muita responsabilidade buscando a sabedoria e o compromisso com os valores familiares e cristãos aprendidos no seio familiar dou início a divulgação do meu voto aprendi em casa a amar o serviço público a política para mim não é o faro e faço ela com alegria mesmo em um país onde as pessoas estão desiludidas com a classe política e com razão a história nos dá hoje uma chance de mostrar a sua importância na vida das pessoas geralmente somos julgados como alguém que não trabalha que não tem serventia que não estuda hoje eu acredito que é um bom exemplo para todos os catarinenses perceberem que um bom político trabalha muito precisa estudar muito e sim deve ter a coragem de fazer aquilo que deve ser feito e não aquilo que as pessoas querem ouvir nós precisamos ser fiéis aos nossos princípios no meu caso em particular é a segunda vez que estou aqui para cumprir o meu dever constitucional eleito pelos meus pares para entregar tanto o primeiro quanto esse segundo tribunal especial de julgamento eu fiz com muita serenidade quando do primeiro processo de impeachment que inicialmente afastou e depois devolveu ao cargo o governador Carlos Moisés da Silva com a mesma serenidade eu faço agora depois de muito me debruçar sobre os autos e analisar os argumentos e fatos apontados pela acusação e também pela defesa importante frisar que o que está sendo decidido hoje nesse tribunal especial de julgamento não é se o governador Carlos Moisés cometeu ou não crime de responsabilidade o que estamos decidindo hoje é a admissibilidade da representação com a devida continuidade do processo de impeachment contra o governador de Santa Catarina vale lembrar que todo processo de impeachment é um processo é um ato político porém ele precisa se amparar na formalidade e na legalidade jurídica para que possa surtir os efeitos que deles se esperam quer seja a absolvição ou a condenação dos agentes políticos acusados analisando os autos tem-se a premissa de que para configurar crime de responsabilidade a má conduta do agente político ela tem que estar prevista e tipificada na lei como crime de responsabilidade por ação ou por omissão da mesma forma a conduta do agente político precisa ser contrária ao ordenamento jurídico no sentido de levar ou expor a perigo os valores políticos administrativos sustentam os denunciantes que Carlos Moisés da Silva no cargo de governador do estado de Santa Catarina teria cometido os seguintes crimes de responsabilidade letra A ordenação de despesa não autorizada por lei e sem observância dos regramentos legais no que tange ao processo de aquisição dos 200 respiradores letra B prestação de informações falsas à comissão parlamentar de inquérito da Assembleia Legislativa instaurada para apurar irregularidades no processo de compra dos respiradores letra C ordenação de despesas não autorizadas por lei e sem observação às prescrições legais no que tange ao procedimento administrativo para instalação e operação de hospital de campanha na cidade de Itajaí letra D omissão no que se refere à responsabilização dos subordinados envolvidos em delitos funcionais e prática de atos contrários à Constituição com destaque para o ex-secretário da Casa Civil e ex-secretário da Saúde letra E ordenação de despesas não autorizadas por lei e sem observância das determinações legais pertinentes ao pagamento de verba de equiparação aos procuradores do Estado letra F retirada sem motivação válida do projeto de reforma previdenciária ofendendo o processo legislativo e o princípio da separação dos poderes bem como impedindo o funcionamento da Assembleia Legislativa além de promover a requisição de forma contrária às disposições expressas na Constituição por outro lado o governador Carlos Moisés da Silva apresentou suas informações às folhas 7704 traço 7 ponto 743 do volume 46 conforme já lido pela excelência desembargadora relatora doutora Rosane Portela Wolf deixou claro o representado que exibia apenas informações reservando-se a apresentar a defesa propriamente dita apenas caso superada a fase de admissibilidade da denúncia o que não espera diante a ausência de justa causa pois bem em outubro do ano passado relatório da Polícia Federal divulgado pela imprensa apontou a inexistência de indícios de crime por parte do governador do estado no caso da compra dos 200 respiradores esse inquérito da Polícia Federal foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça que em fevereiro desse ano negou a este tribunal o compartilhamento de documentos da investigação sobre o governador Carlos Moisés da Silva no despacho o ministro do STJ doutor Benedito Gonçalves afirma ser prematuro compartilhamento dos elementos de informação ou de prova no momento pois segundo se extrai da manifestação do Ministério Público Federal as investigações se encontram em fase avançada e rumo para o seu desfecho o Ministério Público Federal trabalha no sentido de analisar os dados sensíveis colhidos a fim de apresentar uma conclusão acerca da participação do governador Carlos Moisés nos crimes apurados apesar de a época estar concluída apesar de a época essa conclusão da Polícia Federal ter sido muito comemorada dentro do centro administrativo e pela base do governo na Assembleia Legislativa faz-se necessário frisar que esse relatório da autoridade policial em face de sua precariedade e efemeridade não vincula qualquer conclusão desse tribunal especial da mesma forma apesar do inquérito aparentemente inocentar o governador e sublinho o aparentemente pois não tivemos acesso ao seu inteiro teor isso não explica ou revela onde foram parar grande parte dos 33 milhões que saíram dos cofres públicos sem a devida contrapartida em respiradores úteis para a nossa população de acordo com o divulgado pela imprensa à época o relatório da Polícia Federal afirmaria que apesar de apontar que não há indícios de crime por parte de Moisés ex-secretários da gestão dele deverão ser ouvidos portanto nesse momento que julgamos unicamente volto a repetir unicamente a admissibilidade de um processo de impeachment gostaria de trazer à luz especificamente os itens das acusações de letras A e D letra A ordenação de despesa não autorizada por lei e sem observância dos regramentos legais no que tange ao processo de aquisição dos 200 respiradores e letra D omissão no que se refere à responsabilização dos subordinados envolvidos em delitos funcionais e prática de atos contrários da Constituição com destaque para o ex-secretário da Casa Civil e o ex-secretário de Saúde no caso do item A a pergunta que os catarinenses se fazem e ainda que nos re-resposta é onde foram parar os 33 milhões 200 respiradores não entregues para o estado de Santa Catarina uma coisa é a polícia federal dizer em simples palavras que o governador não botou a mão no dinheiro e apesar desse assunto ainda não ter se esgotado no Superior Tribunal de Justiça eu acredito no fundo do meu coração que o governador Moisés não botou a mão no dinheiro público que iria para a compra dos respiradores mas o inquérito não responde aonde foi parar esse dinheiro há um fato que é inegável em todo esse embrólio dolosa ou culposa omissiva ou comissiva toda a ação que envolveu uma mal fadada compra dos 200 respiradores no mínimo não observou os regramentos legais quanto ao processo administrativo pois se assim o tivesse feito em tese hoje não estaríamos aqui reunidos em última instância o governador é responsável pela aplicação e zelo do horário e tem a convicção de que o governador tinha condições de fiscalizar a aplicação desses recursos mais de perto desde o início da pandemia e as diversas lives feitas e as diversas lives feitas mostram tudo isso ele próprio se colocou na posição de líder maior das ações do estado no combate à doença pela quantidade necessidade e valores envolvidos nessa compra o líder maior deveria ter tido um zelo que aparentemente não existiu já sobre o item D eu quero lembrar que este mesmo deputado abordou essa questão na tribuna da Assembleia Legislativa e nas redes sociais principalmente em abril e maio de 2020 quando eu questionava não entendia e ainda não entendo o porquê de o governador não ter afastado os acusados mais especificamente o secretário de Estado da Casa Civil e o ex-secretário de Estado da Saúde penso que seja fundamental lembrar que ambos deixaram seus cargos do governo por vontade própria pois em nenhum momento o governador Moisés aventou com a possibilidade de afastamento de ambos mesmo com o senhor Elton Zeferino tendo sido ouvido pelo Ministério Público por duas vezes em três dias e o senhor Douglas Borba estar sobre o risco de ser preso o que de fato acabou acontecendo pouco tempo depois com o então Contralorador-Geral do Estado Luiz Felipe Ferreira o modus operandi foi similar em depoimento a CPI dos respiradores assumiu nas palavras dele que identificou a questão do roubo pouco mais de um mês depois dessa fala que ocorreu em maio de 2020 o ex-controlador também pediu a exoneração mais uma vez por vontade própria e não por ação do seu chefe em nenhuma dessas situações ainda que tivesse sido formulados pedidos pela Assembleia Legislativa solicitando o afastamento desses agentes públicos houve qualquer tipo de manifestação nesse sentido por parte do governador do Estado ou seja todos saíram porque quiseram sair mas para citar todos os membros do primeiro escalão que deixaram o cargo por conta da questão dos respiradores não ficou claro na passagem relâmpago do também ex-secretário da Casa Civil em junho de 2020 se foi exonerado o ex-secretário ou ele pediu para sair ou o governador Moisés que o exonerou portanto pode ser que nesse caso específico tenha havido uma ação do chefe maior do Estado mas ainda assim resta dúvida no próximo dia 28 de abril completa-se um ano da publicação da reportagem do Intercept Brasil que trouxe à tona a malfadada compra dos 200 respiradores por 33 milhões de reais de lá para cá tivemos uma inicial melhora no quadro da Covid-19 que culminou com o afrouxamento das medidas sanitárias no final de 2020 mas que no início de 2021 piorou e hoje temos pessoas morrendo na fila por UTI e também à espera de leitos de enfermaria ou seja além do governo do Estado ter pago por 200 respiradores que não recebeu logo no começo da pandemia pouco foi feito nos últimos meses que se seguiram e hoje temos em nosso Estado uma situação de colapso no sistema público de saúde por conta da Covid-19 ora não é preciso ser infectologista para saber que seja o número de casos ativos na ocupação de leitos de UTI e até mesmo na previsão de óbitos é possível antevê-los e agir para amenizar a alta daquilo no entanto o que tem se visto até aqui é um completo improviso sem planejamento sem uma comunicação clara e sem uma liderança firme no Estado e o custo de tudo isso recai sobre a população seja pelo grande número de mortes muitas das quais poderiam ter sido evitadas ou pelo sacrifício das classes empresarial e trabalhadora com a perda de postos de trabalho renda e por que não dizer da própria dignidade da pessoa que fica sem perspectivas de futuro sem leito no caso de ser infectado ou ver tudo aquilo que levou uma vida inteira para construir sendo arrancado de suas mãos com os mal fadados e mal planejados lockdowns e restrições aos quais é obrigado a seguir para encerrar essa narrativa de fatos que tem ocorrido em Santa Catarina desde o início da pandemia da Covid-19 eu quero citar duas frases do secretário de Estado da Fazenda Paulo Eli ao diário catarinense dez dias atrás Santa Catarina não precisa criar eu abro aspas Santa Catarina não precisa criar auxílio emergencial então perdão professor auxílio emergencial porque não há desemprego e abre aspas não temos recursos para ajudar a iniciativa privada fecha aspas as frases são autoexplicativas a primeira demonstra a total fata de empatia do governo para a realidade do Estado realidade essa que nós que estamos na rua vemos todos os dias já a segunda faz cada catarinense que perdeu seu emprego ou seu pequeno negócio se perguntar não tem dinheiro para nos ajudar mas teve milhões para jogar fora para tais respiradores e o secretário fala isso pouco tempo depois de divulgar uma arrecadação histórica em janeiro abro aspas com 3,1 bilhões Santa Catarina registra arrecadação histórica em janeiro fecha aspas afirma no site do governo do Estado a própria Secretaria de Estado da Fazenda e para concluir o que parece ser a construção de uma bolha imaginária na qual o governo do Estado se fechou o próprio governador afirmou à imprensa na semana passada em meio ao recorde diário de mortes por Covid-19 abre aspas temos que aprender a conviver com o vírus fecha aspas peço vênia ao governador Carlos Moisés mas depois de um ano os catarinenses já aprenderam a conviver com o vírus o que precisamos e faltou nesses 12 meses com um custo brutal de vidas foram as ações concretas voltadas à estruturação do sistema público de saúde medidas eficazes de prevenção e vacinação em massa o que não precisamos é a falta de planejamento omissão estatal indícios de fraude em compras públicas e falta de empatia por parte de membros do governo do estado se há suspeitas de crime de responsabilidade se há elementos jurídicos que embaçam essa suspeita e se ao mesmo tempo há dúvidas quanto a legalidade de atos ou omissões praticadas pelo governador do estado por que deveríamos nos furtar a investigar a fundo a denúncia que cai sobre o representado o meu voto seu presidente por todo o exposto a denúncia apresentada preenche os pressupostos e requisitos formais exigidos pela legislação vigente notadamente pela constituição da república federativa do Brasil pela constituição do estado de santa catarina bem como a lei número 1079 de 1950 e pelo código de processo penal para o seu pelo seu recebimento percebo que da mesma forma como ocorreu no primeiro julgamento do impeachment as minhas conclusões a respeito desse segundo processo também vem ao encontro do que concluíram os desembargadores do tribunal de justiça presentes a esse julgamento isso me deixa ainda mais sereno para proferir o meu voto tendo a certeza de que está em linha com o pensamento da justiça do nosso estado assim como o único membro da assembleia legislativa a fazer parte dos dois tribunais especiais mantenho a coerência do meu julgamento e dessa forma eu recebo parcialmente a denúncia com a consequente instauração de processo de impeachment em face do governador do estado de santa catarina reconheço a admissibilidade da denúncia quanto a ordenação de despesa não autorizada por lei e sem observância dos regramentos legais no que tange ao processo de compra dos 200 respiradores e também quanto a omissão no que se refere a responsabilização dos subordinados envolvidos em delitos funcionais e prática de atos contrários à constituição com destaque para o ex-secretário da casa civil e ex-secretário de saúde e o representado e que o representado possa conforme ele mesmo se reservou caso fosse superada a fase da admissibilidade da denúncia apresentar sua defesa propriamente dita para avaliação desse tribunal esse é o meu voto deputado Laércio Demerval Schuster Jr membro do tribunal especial de julgamento pois não vossa excelência então concluiu pelo recebimento parcial da representação em relação à aquisição dos respiradores é isso deputado Laércio Schuster e também senhor presidente da omissão no que se refere a responsabilização dos subordinados envolvidos pois não omissão da responsabilidade também recebe a representação nós temos aqui uma situação que deve ser esclarecida a votação a votação então ficou em 6 a 4 6 a 4 pelo recebimento da representação da aquisição dos respiradores os demais itens foram todos superados por votação por maioria pelo não recebimento perfeito mesmo com o voto do deputado Laércio Schuster eu quero um instantinho que a secretaria está me informando que apenas então para completar compra compra de respiradores sim por maioria declaração falsa CPI não por maioria ordenação de despesas aquisição do hospital de campanha não unânime e ausência de punição aos subordinados não por maioria antes da proclamação do resultado com 23 horas e 28 minutos de uma longa sessão que iniciou às 9 da manhã eu quero fazer um agradecimento aos membros do tribunal especial designado para este julgamento que fizeram análises criteriosas votos e discussão de alto nível com o tratamento respeitoso e muito ético agradeço todos já nominados e que se manifestaram durante todo o dia de hoje eu fazer também um agradecimento especial a secretária do tribunal especial ane caroline em seu nome todos os servidores da alesc da assembleia legislativa do estado o assessor leonardo lorenzetti diretor legislativo também em seu nome agradecer a todos os servidores assessor da presidência doutor cleon bassani ribas o juiz auxiliar da presidência doutor claudio figueiredo doutor carignone este ato representando diretoria geral judiciária do tribunal de justiça cerimonial do tribunal de justiça quero fazer um agradecimento também ao edson rec toda a equipe técnica que esteve nos dando suporte durante todo o dia a equipe técnica da da alesc anderson barbosa e daniel oliveira da tv ao muito obrigado pela atenção pela presteza no serviço os advogados dos representantes doutor leonardo borchal ivo borchal josé ledra leite duciane becaus borchardt gabriela becaus e rodrigues adalto becaus e bruno de oliveira carreirão da mesma forma o advogado do representado doutor marcos frey propst agradeço a participação sempre atuante do representante da ordem dos advogados do brasil sessão de sessão de santa catarina doutor rogério duarte da silva rogério duarte silva a imprensa de santa catarina que vem informando com muita transparência eficiência e ética contribuindo para o fortalecimento da cidadania a todos os agradecimentos da direção da mesa do tribunal especial de julgamento senhores julgadores catarinense o momento reclama comprometimento é obrigação de todos com a sociedade catarinense no belo poema de john don aprendemos que nenhum homem é insular rogo a todos do executivo do legislativo do judiciário que mantenham esse espírito elevado eu não proponho um apelo retórico não é preciso sim resgatar esse espírito de pertencimento do povo catarinense é preciso que todo cidadão tenha orgulho de ser catarinense de criar a sua família de trabalhar nesse maravilhoso estado pouco importa onde quer que tomemos assento servimos todos aos mesmos desígnios e devemos partilhar o mesmo propósito acredito no diálogo baseado em princípios virtuosos acredito num estado exponencial independente plural democrático e protagonista da transformação social que estamos vivendo no mundo e creio que é isso que todos desejam precisam e merecem que assim Deus nos ajude passo a leitura da proclamação do resultado recebimento da representação por maioria de votos em relação ao representado Carlos Moisés da Silva em sessão iniciada no dia 26 de março e encerrada no dia 27 de março de 2021 o tribunal especial encerrada no dia 26 são as 23 horas e 32 minutos o tribunal especial de julgamento de que trata a lei 1079 de 10 de abril de 1950 formado para o julgamento do governador do estado de Santa Catarina Carlos Moisés da Silva pela suposta prática dos crimes de responsabilidade que são objeto da representação 002.6 barra 2020 ao apreciar o parecer da relatora de embargadora Rosane Portela Wolf decidiu por maioria de votos acolher parcialmente a representação relativamente a aquisição de respiradores mecânicos com fulcro no artigo 11 item 1 da lei 1079 de 1950 e submeter o representado Carlos Moisés da Silva ao processo de impeachment votaram nesse sentido a excelentíssima desmagadora Rosane Portela Wolf relatora a excelentíssima desmagadora Sônia Maria Schmitz o excelentíssimo desmagador Roberto Lucas Pacheco o excelentíssimo desmagador Luiz Anelato o excelentíssimo desmagador Luiz Antônio Zanini Forneroli e o excelentíssimo desmagador Forneroli ficaram vencidos o excelentíssimo deputado Marcos Vieira excelentíssimo deputado José Milton Schaeffer o excelentíssimo deputado Valdir Cobalquini e o excelentíssimo deputado Fabiano da Luz ainda foi voto vencedor o deputado Laércio Schuster ambos os vencidos votaram pela rejeição da representação e pelo arquivamento do pedido na forma do artigo 48 da lei 1070 de 1950 em relação ao representado Carlos Moisés da Silva como consequência conforme dispõe o artigo 57 da lei 1079 de 1950 o representado Carlos Moisés da Silva passa a condição de denunciado e a partir de terça-feira dia 30 de março de 2021 fica suspenso do exercício das funções de governador do estado de Santa Catarina até sentença final com redução de um terço dos vencimentos pelo prazo de 120 dias com base no artigo 82 da lei 1079 de 1950 nesse período a chefia do poder executivo será exercida interinamente pela vice-governadora do estado de Santa Catarina senhora Daniela Cristina Reiner nos termos do artigo 66 da constituição do estado o denunciante terá a contar das 12 horas de segunda-feira dia 29 de março de 2021 o prazo de 48 horas para oferecer libelo acusatório os denunciantes indicando o rol de testemunhas com base no artigo 58 primeira parte da lei 1079 de 50 ficam intimados nesta solenidade os advogados dos denunciantes Bruno de Oliveira Carreirão Luciane Becauser Borchardt Leonardo Borchardt Ivo Borchardt e Josué Ledra Leite e o advogado do denunciado Marcos Feir Prost os demais denunciantes e o denunciado Carlos Moisés da Silva serão intimados pessoalmente o presidente da assembleia legislativa o presidente do tribunal regional eleitoral procurador-geral de justiça do estado de Santa Catarina o presidente do tribunal de contas de Santa Catarina e o presidente da sessional de Santa Catarina da ordem dos advogados do Brasil serão notificados desta decisão com vista a cópia da certidão de julgamento a relatoria para a lavratura do acordo permanece com a excelentíssima desmagadora Rosane Portela Volvi Florianópolis 27 de março de 2021 está encerrada esta sessão pede a palavra o deputado Marcos Vieira senhor presidente o senhor assina a sentença com data do dia 27 mas é dia 26 26 26 26 de março de 2021 perfeitamente grato grato pela correção e obrigado e aí e aí e aí Obrigado.